Música Salve pessoal, como é que vocês estão? Muito boa noite, muito boa noite Aqui é o Estevam Araújo novamente para trazer informações e notícias para vocês do Epic Ballad, rapaziada Exatamente Rapaziada, olha só, tem 6 meses que o Epic Ballad lançou E tem 6 meses que eu estou acompanhando o projeto Na verdade, eu comecei a acompanhar esse projeto um pouco depois que ele lançou Eu estou pegando aí uns 5 meses, mais ou menos Nós estamos aí 5 meses Jogando o jogo, está muito divertido jogar o jogo Eu gostei bastante E muita gente está gostando também Além do mais, ainda que te possibilita participar do airdrop do Tolkien Basicamente, eles distribuem o Tolkien através do jogo Através do dito cujo é NFT Então, rapaziada, olha só, hoje nós tivemos mais uma atualização E inicia hoje a Guerra de Guildas Exatamente, rapaziada A Guerra de Guildas vai começar hoje Tem novo airdrop com relação à Guerra de Guildas É um sistema muito legal Está muito disputado A galera aí está com os heróis muito fortes Eu, vocês lembram aí dos vídeos aí Mostrava que eu era top 1 do Bravos Hoje eu não consigo nem ficar no top 5, rapaziada A galera está insana Os hermanos, os argentinos decidiram começar a jogar esse jogo E eles declararam guerra praticamente Por exemplo, a guilda que eu estou E os caras querem pegar o top 1 do ranking De uma vez por todas E eu vou mostrar para vocês como o sistema vai funcionar Vou mostrar para vocês como o sistema vai funcionar Aonde que tem que ir Como participar de uma guilda O mais importante Para você poder aproveitar todos os prêmios Para você upar seus personagens E ainda contribuir com o airdrop da guilda Que vai ter um airdropzinho Eu acho que não vai ser grandes coisas não Mas já é algo Se você puder ganhar alguma coisa ali Que possa te ajudar a subir os seus NFTs E aumentar ainda os seus ganhos Toda forma de ganho é bem-vinda Beleza, pessoal? Então bora lá Bom, primeiramente eu gostaria de convidar você a curtir esse vídeo Se você assistiu esse vídeo E gostou desse vídeo Não se esqueça do seu like Porque o seu like é muito importante Eu ainda estou acompanhando o Epic Ballad Pelo menos até a listagem do Tolkien As informações que eu tenho É que eles querem listar o Tolkien Se no final desse ano não for Talvez no início do ano que vem Então se você assistiu o vídeo E gostou do vídeo Deixe o seu like Que você vai me incentivar A continuar acompanhando o projeto Beleza? E olha só Se você quer acompanhar todas as novidades do Epic Ballad Jogar com a gente, inclusive Eu vou deixar o link Do grupo aqui na descrição Para você poder, inclusive, entrar Vou deixar o link do grupo aqui na descrição É só você entrar lá A galera vai te dar um apoio Depois você participa também De um grupo do WhatsApp Né? Acima de tudo Se inscreva no canal Ative o sininho Para você não perder nenhum detalhe Sobre o Epic Ballad Que eu vou estar acompanhando Beleza? Então pessoal Olha só Primeiramente Vamos diminuir essa câmera Cara A câmera Essa câmera é muito legal Eu gostei Do novo formato aqui Só que não é tudo isso Né cara? Eu preciso mostrar para vocês Aqui o jogo Eu já estou logado Da minha cota Vocês estão vendo ali Que eu estou com 1 milhão e 300 mil De poder de equipe Vou mostrar minha equipe aqui Para vocês, rapaziada Não custa nada, né? Não, aqui Não é tão legal Deixa eu mostrar aqui Mostra aqui Fica legalzinho para ver Aí, ó Na verdade é 1 milhão e 400 mil Né? Minha equipe está um pouquinho parruda Esse Apollo aí, cara Esse Apollo aí Eu acho que eu vou dar um upgradezinho nele Tá, rapaziada? Eu acho que eu vou fazer um upgradezinho nele aí Pelo menos aí Talvez nos próximos dias Mas o que eu quero mostrar para vocês, rapaziada É... O sistema de guildas Ele já estava no roadmap Já estava previsto para vir agora E eles lançaram Inicialmente Uma pequena guerra de guildas Vai começar hoje, né? Dia 29 Que eu estou falando com vocês Às 9 horas E vai estar dia 6 de setembro Essa guerrazinho de guildas Como um modo teste Tá? Estevam, como é que funciona isso? Cara Basicamente você entra aqui, ó Na aliança eterna E tem aqui o centro da guilda Olha só É... Uhum Tá Eu já estou participando da guilda eterna Então não tem erro Né? E aqui na guilda Quando você participa de alguma guilda Vai aparecer assim para você Se não Se não Presta bastante atenção Se não aparecer nada para você O que você pode fazer? Se você for indicado meu Você ia ter contato comigo Tá? No meu telegram Por quê? Porque aí eu vou indicar você Para o meu líder de guilda Tá? Agora se você não for indicado meu O que você vai fazer? Você vai entrar no grupo do telegram Lá no grupo oficial Deve ter umas 22 mil pessoas lá Ou 30 mil Eu não lembro A quantidade de pessoas E você vai verificar as guildas que estão recrutando Você coloca o nome delas No caso eu estou na Lordes Colocou a Lordes lá Procurou Você aplicou na Lordes Tá? Você aplicou na Lordes É... Vai passar por uma revisão Né? E o líder vai te aceitar Ou não Tá bem? Ou ele vai te aceitar Ou não vai te aceitar Tá bem? Se você não for aceito Basicamente você pode procurar outra guilda Beleza? Resumindo Aqui dentro aqui nós temos a loja da guilda Tá vendo? A gente vai ganhar esses tokens Zinhos aqui Que a gente vai poder ganhar E comprar esses prêmios Tá vendo? Olha isso aqui, cara Meu irmão 15 disso aqui Vai dar mais de 10 mil Acho, né? Vai dar umas 10 mil pedras De evolução Né? Por 150 tokens deste Né? Então isso aqui é muito bom Pra você Upar seus personagens Você participando de uma guilda Você vai upar seus personagens Vamos dar uma olhada Aqui o centro da guilda Aqui, ó Aqui tem um ranking É... Tá no level 3 da minha guilda Atualmente Já tá indo aí Talvez pro level 4 Tem uma galera insana aqui, ó Bem forte Né? Na minha guilda Né? É... Aqui vai mostrar mais ou menos O ranking pra vocês Né? Um quadrozinho de avisos, né? Comissões Convidar Código de resgate Caso tenha Algum... Algum código pra ser resgatado Que eles disponibilizem No site deles E missões É aqui que eu queria mostrar pra vocês Olha só Todos os dias vocês podem fazer missões Para contribuir com a guilda E você contribuindo com a guilda Você vai ganhar esses prêmios aqui, ó Tá vendo? É... Atingiu 100 pontos Vai ganhar 30... 30 summons Normais Atingiu 500 Vai ganhar 30... 20 summons É... Específicos E... Atingiu 1000 pontos 30 summons É... Avançados Depois você vai poder escolher, né? Tem aqui as caixinhas de você Pegar os heróis da classe S Ou seja Um herói que talvez você não tenha Você pode ganhar aqui Atingindo até 2000 pontos E todos os dias Olha só Você vai poder fazer É... Esses pontos Né? Aqui tá mostrando aqui Mais ou menos quantos pontos Que vocês adquirem Tá vendo aqui? É 60 pontos É isso aqui que é o token dos pontos Né? Se eu convidar algum amigo Se algum de vocês Por exemplo Me procurar É... Pra poder É... Entrar na guilda Eu vou completar essa missão aqui Eu vou ganhar 60 pontos De 5 pontos aqui Vai pra 65 Vocês estão entendendo? Né? Aqui atualizar estrelas Por exemplo Eu tô com o... O meu apolo Se eu não me engano Tá 8 estrelas Se eu colocar ele 9 estrelas Eu vou ganhar esses pontos aqui Ou seja Eu vou contribuir Com a evolução da guilda E também Vou ganhar alguns prêmios Né? Aí tem as 3 missões Aí tem as missõezinhas aqui Que você ganha menos Né? Que são as tarefas diárias Né? 3 missões principais Né? E uma missão principal Né? É... Basicamente Tá falando aqui Na passagem dos níveis Aqui né pessoal Isso aqui é um desafio Né? Basicamente Pra você completar isso aqui As tarefas diárias Tá vendo? A minha aqui tá quase completada Depois eu tenho que terminar isso aqui Pra gente continuar O nosso fardo Estevam Caraca velho Que bacana Né? Mas E a guerra de guildas Que você tava falando? Pois é rapaziada Eu vou mostrar pra vocês aqui agora Olha só Vem aqui em selva Aí vocês vão vir aqui Em porto dos milagres Tá vendo? Porto dos milagres Eu vou mostrar pra vocês Tá carregando Deixa eu só voltar aqui Porque liberou a torre elemental E a torre elemental Não fiz vídeo rapaziada Tá vendo que a torre elemental Ela dá muito prêmio Tá? Olha aqui ó Quanto maior o nível Que você alcançar Mais prêmios você ganha Tá vendo? É como se fosse uma torre Agora eu tô atualmente Na camada 500 Eu tô indo pra 500 em 1 Olha o nível dos bichos Cara Os bichos são muito punk Mas Os meus personagens Também estão bem upados Eu não sei se vai passar aqui Tá rapaziada Porque essa bichinha aqui Ela tá insana Não Vou passar sim Pô Besteira Que loucura que eu tô falando Mas enfim Passa aí Vocês estão vendo aí ó E olha os prêmios Os prêmios são bem consideráveis Rapaziada Então quanto maior o nível Que você for passando aqui Maior prêmio você vai ganhar E você ainda vai ganhar Aqui nessas caixinhas aqui ó Por exemplo Se eu atingir o nível 550 Eu vou ganhar 25k Dessas pedras de avanço Que são muito importantes E 10 Tokenzinhos De varredura A varredura é isso aqui ó Tá vendo? Eu posso pegar isso aqui ó Agora vai me cobrar Mas todos os dias Eu posso pegar essa quantidade aqui Se eu tiver 10 Eu vou pegar 10 vezes Essa quantidade Toda aqui Beleza? Então só fazendo Um rápido Observação aqui Pra torre elemental Que atualizou E eu acabei não dando detalhes Mas vamos aqui no porto do milagre Porque isso aqui cara Isso aqui é show demais Não sei a galera aí Que jogava esses jogos Antigamente O Travian Vocês lembram do Travian? Que você conquistava vilas? Pois é Isso aqui rapaziada É praticamente isso Cada casinha dessa aqui É uma casinha pra você conquistar Exatamente isso E algumas dessas casinhas Vão ter Token EBC Se você permanecer nessas casinhas Por um determinado tempo Você vai ganhar esse Token EBC Se você defender Provavelmente você vai ganhar Token EBC Vocês estão vendo aqui Que ainda não abriu Então não posso dar maiores detalhes Mas vocês vão ver aqui Por exemplo Esses castelinhos aqui Os prêmios são um pouquinho melhores Tá vendo? Vamos aqui pras casinhas maiores Olha só Já melhorou um pouco Só que o nível dos times Já aumenta também Tá vendo? Vamos descer mais aqui Que a gente vai nos castelão Olha só Olha só Esse aqui já 60 fragmentos De um herói classe S Podendo vir um herói classe S Mais Ou seja Um Poseidon Um personagem mais forte Um personagem SP Vamos ver aqui Esse outro aqui Mesma coisa Deixa eu ver se eu acho algum aqui Esse aqui dá 30 15 30 Cara Tem que olhar aqui Porque o mapa é grande Vocês estão vendo aqui Que eu estou arrastando aqui Deixa eu ver aqui Essas casinhas menorzinhas Aqui As casinhas menorzinhas São bem fraquinhas Talvez para os iniciantes Os iniciantes também participaram Olha Bem fraquinha mesmo Deixa eu ver aqui Aqui tem uma casinha maiorzinha Aqui No meio aqui Então rapaziada Quem já jogou Travian Vai ficar muito íntimo Disso aqui E observação Se por exemplo Eu assumi isso aqui Eu assumi essa casinha aqui Alguém de outra guilda Pode me atacar Para tentar tomar Exatamente isso pessoal É basicamente Uma guerra de guildas E cada casinha dessa aí Vai ter uma quantidade de pontos Você vai contribuir com a sua guilda E você vai poder participar Do airdrop Da guilda Tá O airdrop da guilda Deixa eu dar uma olhada aqui Ver se eu consigo achar Deixa eu ver aqui Missão Eu não lembro Onde que eu vi rapaziada O registro da guilda Isso aqui Guerra da guilda Cara Eu não Aqui O bônus da airdrop Tá vendo aqui Por enquanto Está sendo dividido Para o meu time 1,765 Eu acredito Eu acredito que isso seja 1,765 EBCs Né Isso aqui vai dividir Para todas as pessoas da guilda Só que Na proporção da contribuição delas Por exemplo Esse cara aqui Que eu não vou falar O nick dele Tá vendo aqui Tá com 46 pontos Porque se não Inclusive Eu vou tomar até um bloco Aqui do youtube Esse cara aqui Ele Aparentemente Ele é o que está mais contribuindo Então Uma porcentagem maior Desse airdrop Que ele vai ganhar Então pessoal Olha só É um sistema muito legal Né O sistema de guildas novas É Que já veio na última atualização E vai ser iniciada Daqui a 59 minutos Eu vou trazer outro vídeo Para poder mostrar Para vocês aqui Os detalhes Tá Vou mostrar para vocês Os detalhes Né Inclusive A gente tem que fazer Um vídeo novo Sobre heróis mais fortes Porque cara Esse apolo aqui Meu irmão Ele é embaçado demais Eu acho Na minha opinião Você está vendo que o meu Está a 8 estrelas só Né Então eu não consigo Guupar muito ele Na minha opinião Ele superou Superou A sacerdotisa do fogo A sacerdotisa do fogo Que é excedentemente forte Eu acho que ela ficou Para trás nessa aí Porque o apolo Ele é muito bravo Deixa eu ver aqui Se eu consigo mostrar Para vocês Para dar um exemplo Aqui Está vendo o desafio aqui Olha o apolo aqui 295 E a minha sacerdotisa do fogo É 302 Ela não vai dar conta Olha só Vou mostrar para vocês Cara Ele é Olha lá Já deu uma pancada Já foi metade do HP dela Já era Não tem o que fazer Está vendo Eu perdi Isso aqui Eu já estou travado aqui Já tem pelo menos Eu acho que umas duas semanas Eu vou upando devagarinho Aí conforme eu for upando Inclusive eu terminei mais uma quest aqui Deixa eu pegar aqui logo Aí conforme eu for upando aqui Eu vou mostrando para vocês E aqui no campo de duelo Bravos aqui Vocês estão vendo que eu nem estou fazendo bravos Porque eu estou sem as pedrinhas Mas olha a galera Galera insana que está aqui O Clay Esse tio no name aqui Shiva Um cara aqui que eu nem sei o Nick Rapaz Tem uma galera muito forte aqui A galera que está pegando Pesado Né Deixa eu rodar uma aqui grátis Aqui para mostrar para vocês É um menino novo aqui 21 mil só de poder Não vai fazer muita diferença Mas é isso aí Então rapaziada É o que eu queria mostrar para vocês O jogo atualizou de novo Está muito divertido Se você quiser jogar Eu vou deixar o link aqui na descrição Eu vou deixar o link no comentário fixado Deixa eu entregar mais uma quest aqui Para me pegar mais 3 entradinhas aqui Eu vou deixar tudo aqui na descrição No comentário fixado E se você está jogando E está gostando Comente aqui abaixo também O que você achou Inclusive se você está lucrando com isso Estevam Você está lucrando Cara estou Vamos ver minha carteira aqui Quantos que tem Já tem 249 dólares para saque Mais ou menos aí R$ 1.484 Isso aqui eu vou sacar Vou sacar Só que eu vou juntar mais um pouquinho Porque eu estou querendo fazer o upgrade Desse bichão aqui Do Apollo Está vendo aqui Estou querendo pegar um Apollo Pelo menos 10 estrelas Vamos ver quanto que o Apollo 10 estrelas vale Vamos que compra de NFT Deixa eu ver aqui Apollo Apollo meu é 8 Esse aqui né Aí tem um 9 320 doleta Uh Pesado hein 460 doleta Pesado mais ainda É esse aqui que eu quero pelo menos Eu quero pelo menos esse aqui Aí eu vou juntar Essa quantidade aqui Vou farmando devagarinho Vou farmando no Bravos Vou farmando aqui Nos meus ganhos dos heróis Está vendo Daqui a 12 horas Eu vou sacar de novo Né E eu vou juntando aos pouquinhos Quando eu chegar lá Naquele patamar lá De 460 Eu vou lá e Pego mais um Apollo 10 estrelas Para poder completar meu time Inclusive aumentar a produção né A produção dele Eu nem sei qual é rapaziada Deixa eu ver aqui Aproveitar para ver Aí ele fabrica 12 por hora 12 por hora 10, 120 240 200 Vai ser mais ou menos 280 tokens por dia Vamos fechar 280 tokens por dia No final de tudo Dos 460 Vão tornar aqui Vocês estão vendo aqui 23 mil tokens Vão se transformar em 720 Tether Ou seja 720 dólares Eu vou colocar 460 Depois com a produção De 720 Beleza rapaziada Então Era só isso que eu queria passar para vocês O jogo atualizou de novo A guerra de guildas E está aí Gostaria de mostrar para vocês Né Se vocês tiverem maiores interesses Entre aí no grupo aí Do Telegram E troca uma ideia com a rapaziada Para conhecer o jogo Está muito legal Muito bacana Né Espero que inclusive Vocês estejam gostando Eu estou gostando do jogo Porque senão Eu nem estaria jogando mais Né Estevam Você tem confiança no jogo No game Cara Eu estou há 5 meses aqui acompanhando Eu vou ser honesto para você Eu sou pé atrás com tudo Antes de eu jogar Eu analisei bem o jogo Eu não vi Né Eu não tive a motivação Para a qual eu não testasse Eu testei com O troco do pão Né O troco do pão É E fui fazendo evoluir meus heróis E fui reinvestindo o valor Que eu ganhava deles Né Então tipo assim Eu fiz um investimento Totalmente seguro Tá pessoal Já tirei todo o risco Não tem risco mais Né E sempre aconselho Todas as pessoas Que forem investir Sempre Retirarem o risco primeiro Para poder ficar De boa Tranquilo Sem dores Nenhuma de cabeça Tá bom Então pessoal Quero agradecer a todos Que estiveram comigo Até aqui agora Né Um forte abraço E até a próxima Valeu Tchau Tchau